Eu não consigo, eu não consigo Olha o meu pai Nosso carro, toma E ao mundo chegamos Caminhamos ao mundo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais que o tempo é de ti E são tantos caminhos pra se seguir E o sol agirá Sobra azul deste céu Eu estou bem neste vivo Se você E você E você E você Amém. Fulcas. Abbey. Obrigado. Amém. 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 o que você quer fazer com a minha vida? o que você quer? o que você quer? não sei nem a minha vida o que você quer? está, está ah o que você quer? você quer? os pais os pais se vocês não sabem se vocês não sabem Seja meu amor O que é o meu filho da vegetação de símbolo? Ela, hoje... Como pode esquecer a outra joia que ela não vai tentar o meu? Que ela é o Paulinho, meu irmão? É meu filho e seu espírito. Desculpe-se da próxima referência que tu passa a mim. É porque eu te espanto, doutora. Não ouvir as notas para mim buscar. Não me passa a esquecer que ainda sou seco. Você tem que ter as notas para mim? Desculpe-se! Não, 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 não! Posso ver ela? Diz-me a que tu sai da nossa cultura. Mas é que saímos com a sua bruta. Não sei o que vai apresentar o meu filho. Pode ver. E o que eu faço que eu dei? Ora, de vez mais do seu olhar, eu não tomarei um rapete. Quando tu faz sujo, é só colocar na fora e bater. Por favor, meu filho, de novo. Meu Deus do céu. Meu amor, você está assistindo. Fica aqui meu pô, senta. Sente. 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 Mamãe, fica aqui, assiste a peça, um pouquinho. Ah, tiro. Ah, tiro. Adorei. Por assim, a minha ferro, meu pai não cheguei a matar de mim. Dizá, dizá. Você sabe? A gente só, onde que meu pai me levou hoje? Eu vou dar uma festa no meu sonho. Você não é engraçado. Sabe? Hoje ele me levou, eu falei, ele sentou a peça. E ele disse, que um dia eu vou ter que ir na pele do peça. E eu vou mandar isso do lado. Dizá. Quando eu morrer, eu mais sei. De novo. Você vai seguir? Então, seu pai, eu vou pagar com esse espírito, não é? Mas, caramba, você não me levou aqui, eu vou dar uma festa no meu sonho. Mas, caramba, eu vou dar uma festa no meu sonho. É verdade. Inclusive, é que não tem erro. Ah, sabe o que eu perguntei. E ele deu uma inflação, Silva? Ah, é um lugar muito perigoso. Apenas os leões mais para achar o seu povo. Ah, eu sei que é. Ah, eu sei que é. Ah, eu estou com seminarista. Ah, mas se eu não passe no meu sininho, deve ter que ir em frente. Ah, eu... E você quer que eles surten esse morru, hein? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nem de longe de tudo vai estar a noite. Tchau. Não, não, não. Tchau, tchau! Psss! Tá, não dá, não dá, não! Eu vou te dar um pouco pra esse pessoal, né? Ah, ah, ah! Eu posso, também, que eu vou especial esse... É... ... Mas... Eu posso, tá? 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 Ó, eu sou para vocês! Uuuu! Os pais, vocês, eu não ficar bem, porque vocês sabem que estão enamorados! Eu não sou! Quero ver, e são mais amados, um pelo outro, e, mano, o óculos, e, mano, o óculos, e, mano! Meu Deus, senhora! É... E, quando eu for, eu vou fazer o que eu quiser! Olha, dona Cílva! Quando você for reino, eu terá que ter uma esposa pra ter mais dinheiro! Se eu for reino, o que eu quiser? Mas, se eu for reino, eu vou reino e saio, reino! Gente, se gostem! O reino passa! Primeiro, vou te ver você! A primeira coisa que eu vou fazer é o que 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 é! O que é 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 o que Eu acho que eu tenho que ir ao fim E o que eu quero mais ser Eu acho que é uma coisa que tá indo aqui dentro Não dá pra isso, não dá pra isso 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 Eu acho que é uma tia Juntos teus pais Que vão embora Que vão embora Que vai vai Que vão embora Que vai vai Que vai vão embora Que vai vai Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo